E coxetei entre inimigos? Hum, mas não tem atordoar Opa, calma O que é isso? Ah, eu amei isso aqui Ah, isso aqui é só roupa, né? Não é só tipo skin, né? A condição é muito maior Aí Aí, prontinho, viu? Agora, se eu não tô forte Se eu não tô forte, eu não sei quem tá Vixe Maria Que tão a vila São anões? São anões Quê? Caramba, eu também Sou o Skioder Loki Peraí Vocês... todos são de Midgard? É? O... é... Pai de todos, sua vó agente da desolação Ele deu um lugar seguro pra gente ficar Mas lá a gente não vai Não se entra na cidade sem saber magia Você... você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim Que? Fala sério Você atravessa muros? Ainda não Ah Não dá pra... pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... não Não tem medo de morrer? Tenho, sim Tipo... Olha aquilo Mas... O Odin tá esperando É o cu É o cu Mano, o menino se transforma em bicho Por que que não se transforma em um pássaro? Isso eu quero ver Quer ajuda? Não, obrigado Eu tenho que ir sozinho Ah, eu não ia escalar com você Eu posso até dever a minha vida pro Odin Mas não a minha morte Não que eu ache que você vai cair Esquece o que eu disse Tá bom, menino Aquele era o Ryugin? Ele... é o seu guia? Quem? E aí? Como vai ser? Dando um passo de cada vez Acho E... com as mãos Nossa, ele vai escalar isso aqui tudo Nossa... Mano Eu também Toma, olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo Assim eu vejo o quanto já subi Ah, que legal Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada Nada Tá mandando bem Caralho Nossa senhora Como é que ele vai conseguir escalar isso, velho? Ele acabou Beleza? Eu consigo Tá tudo ótimo É só subir Claro, claro que sim É simples, né? E agora pra onde? Opa Ih, tinha alguém aqui, menino Minha bunda tá doendo Minha bunda tá doendo Ai, caralho Meu Deus Tem um fantasma aqui em cima Tem um fantasma aqui em cima? Tem um fantasma aqui em cima? Tem um fantasma aqui em cima? Alca! Vixe maria Caralho Ai, era isso Caralho, que legal, velho Eu nem usei ele Mano, mas que desgraça Toma Eu nem usei ele Ah Não Um Ah Problema nem um olhar pra baixo E aí, escreve É O que é isso? Alguma coisa espalha que corrente pode ir errei tinha errado o botão caso eu não tenho percebido então eu abaixei por que será que eu não ouço os seus pensamentos o odin parecia conseguir era você na nossa cabana você e seu irmão, imagino deve ser um sim sim respira e isso aposto que o pior já passou agora ou não e o que você está vendo isso querem só me deixar passar não sinto caralho tem mais gente cadê eles? tem um bagulho aqui velho eu nem vi agora para de nascer não Deus do céu. Eita, Deus. Não, menino. Mas já passou alguma coisa não, né? Espero que ele... Cara, esse sol é de 70 graus, menino. Tá bom. Entendi. Estão ligados. Especial! É, faz sentido. Acho. Mas tenho que fazer dos dois lados. Não. Caralho, que susto. Ah. Até o outro é lá. Ah. Deve dar certo. Deve? Deve não. Deve não. Vai dar certo, né? Será que dá pra descer aqui? Não dá, não? Não. Eu vou dar certo. Uhul! Consegui! Ah! Acordei, mas não beijos. Anda! Eu tô mirando gonorréia, velho. O que é isso, seu merdolo? Entrando na minha frente. Pai, você voa. Eu faço o que posso. O que ele tá falando aí? Ele tá exigindo muito de mim? Calma aí. Onde está alguma coisa aqui? Não. Eu não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Hyugen, e se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki. Que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin pra Asgard. e aí eu não estou lote queria que ele subisse sozinho tudo até chegar ao muro de rinthor e aí o meu deus e o que o lote fez continuou escalando você é meio louco né garoto continuou escalando os braços doer os dedos estavam dormentes era difícil respirar mas o lote continuou é de cada vez e aí você falando realmente e continua você vai morrer né e só dá para ir para cima e tá tá continua e não para agora e aí o manhã está cansado velho qual é e esse moleque não morrer agora eu consigo eu consigo tô quase lá quem é você e aí gatinho e aí Qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes Ei, gatinho Mano, calma aí, gatinho Me ajuda aí, velho Alguém mandou eu vir aqui O Odin O pai de todos te mandou? Sei Então por que você tá aí fora? E não tá aqui Eu tô comendo o cu de quem tá lendo Já terminou? Bom O que o Odin O pai de todos O rei dos Aezir Poderia querer com alguém Como você Isso é entre mim e o Odin Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar Acho que eu vou soltar você Não, 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 não É, vou soltar você Adeus O pai de todos vai ficar furioso Quando souber Que você matou o convidado dele Loki dos Jotnar Dos Jotnar Os inimigos do meu povo Eu não sou Seu inimigo Eu que vou decidir isso Tá bom Ah, nem sei quem é É uma visão rara Para forasteiros Principalmente gigantes É Por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões O problema é teu, querido Um F*** Eu sou pobre Tá de brincadeira, porra? Ah, faz logo suas perguntas Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho Próxima pergunta Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é Ansioso demais Imagino que por causa de uma figura paterna Que você nunca vai superar Bom palpite Eu também imagino que você seja Insolente Mimado e Impulsivo Você não me conhece Eu ajudo as pessoas Ah Você tá aqui pra ajudar as pessoas? Hum Não Não Você tá aqui pra ajudar a si mesmo Pra manipular e mentir Até conseguir o que quer Eu sei que você é jovem Seus primeiros pelos devem ter crescido Enquanto você escalava o muro Mas Você tem uma alma perversa Você é um caos Vestido de arqueiro mirrado A sua boca se move E eu vejo as cidades em chamas Você não vai trazer nada de bom pra Asgard O que é que é mirrado? Mas Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos E não tem intenções traçoeiras Nós somos aliados Gol topper Quem me adora mais Quem me adora mais Mano Hum É tipo A vaca Quanto o Valdor Domando um dragão O Valdor não tinha que se preocupar Com queimadores Eu sou mais esperto que eles Eu os domino Nossa velho Isso aqui é tipo O bosque de ferro Só que muito pior São todos os deuses Aezir Que Você acha que todos os Aezir são deuses? É que é podre Ah bom Se o Skioder disse Seja lá quem for esse Ele é autoridade em deuses Aezir E não o deus Aezir Que tá falando com você Você não sabe nada da nossa cultura Não é? Eu sei várias coisas Sei que um gigante fez aquele muro Um gigante? Construiu um muro que bloqueia gigantes? Rintor Filho de Tamo Sei a história toda É mesmo? Ah, não vejo a hora De me deleitar Com as suas visões revisionistas Da história e da arquitetura De Yaskar Isso é que chato Palácio Você acha que o pai de todos Tem que se receber Como se fosse um chefe mortal? Acho que não Essa é a grande morada Que o pai de todos Construiu com as próprias mãos Sinto muito Ser uma decepção Para você Grande morada Falácio Não tem que ser ostentado Ele se mostra No momento certo Não concorda E tudo esse menino é roxo Aí, cabeça de metal Trouxe um boneco de treino Pra vocês Achei que a gente ia até o Odin Acontece que Você tem intenções Traito Então Eu não vou deixar você Chegar perto Do pai de todos Isso aí Mostra todas Seus tufuzinhas idiotas É óbvio que eu mostro Eu upei pra quê? Pra não mostrar Insolente demais Esse menino É isso que ele merece Ah, muito Esses golpes É uma surpresa Esse Odin Tem medo De todas As pessoas Ai Eu também sei fazer isso Foi rápido Que bom que você Tá acordado Nem chegou perto Você não vai me impedir De ver o Odin Ah, você vai ver Na sua copa O quê? Isso nem faz sentido É só isso Que você sabe Como sobreviveu Tanto tempo Ah, flechinhas Que medo Mano, esse moleque Vai matar, velho É só isso? Você só vai me mostrar Isso, Yotun Essa é a sua habilidade especial? Hilário Senta, cachorrinho Caralho, mano O moleque é brabo Eu tô muito Decepcionado É melhor É melhor você Ficar no chão Que ótimo Sai fora Gostando ou não Ele é convidado Do pai de todos Eu tava mesmo Sentindo o fedor Mais um passo E isso não vai ter Um final feliz Pra você Ah, é? E como é Que você pretende Me impedir? Olha nos meus olhos Vê se adivinha Caralho, torzão Você é doente Ele me bateu Ele me bateu Pode mais Brincando É claro que ele vai Me trair Reim Reim Rindal Por que mais ele viria? Não dei motivo Pra confiar em mim Ainda Ele tem perguntas Importantes E eu tenho Muitas respostas O que foi? Pode ir Vai? Com prazer E você Passe limpar Mas pra de todos Oh, não Se a vó Rindal Dá pra relaxar Você pensava Em me matar Logo de cara? Viu? O que? Isso não basta Pra você? Cai fora daqui Ah, ele é remeente Perceptivo Mas Às vezes Esquece de pensar Sabe? Eu tenho Coisas pra fazer Tudo bem? Espero que você Seu se divertido Muito obrigado Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau